Fala galera, mais um vídeo saindo aqui no canal, meu nome é Flávio Augusto, sou brasileiro na Grécia, e hoje estarei mostrando pra vocês o famoso mercado municipal aqui de Atenas, esse mercado é de 1886, e tem várias coisas legais, beleza? Vambora! O interessante de estar comprando legumes, verduras, saladas, frutas aqui, é que primeiramente são frescas, né? Segundo, é bem mais em conta, bem mais barato que no supermercado, né? Aí o pimentão, 60 centavos o quilo, aqui eles vendem a maioria das frutas e verduras em quilo, né? E terceiro, e não menos importante, é que a gente dá o suporte para os agricultores, né? Não que no supermercado seja ruim, mas eu sempre prefiro comprar aqui. E me lembra também muito o Brasil, né? As feirinhas do Brasil. Só que infelizmente, o que não dá pra encontrar aqui, e não iremos encontrar, será o nosso pastelzinho frito de queijo, né? Eu sempre prefiro vir aqui. E todos os dias da semana tem diferentes bairros, tem essa feirinha. E outra coisa também que vai ser difícil encontrar aqui, vai ser o nosso caldo de cana, né? Pensa. Pastelzinho frito de queijo e caldo de cana. Aqui tem algumas azeitonas, azeitonas gregas, são diferentes tipos, diferentes sabores, né? Eles temperam com orégano. São deliciosas. E são bem baratas. Tipo, 3 euros o quilo. O quilo é muita coisa. Ah, e tem um kiwi aqui também. Tá falando ali para os forás. É 89 centavos o quilo, né? Os forás é, tipo, liquidação. Não, oferta, né? Olha lá, ele tá falando Olá Brasil. Olá Brasil, partner. Comprar aqui um... Já que ele falou Olá Brasil, vou comprar um morango dele aqui. 75 centavos. Tudo fresco. O pacotinho lá. Essas lojinhas são bem legais. Você pode encontrar várias coisas aqui. Desde instrumentos, quadros. Tem até um... Essas coisas bem legais, antigas. Tem até uns discos aqui. Talvez tenha aqui um disco brasileiro aqui também. Tapetes. Os instrumentos aqui são muito massa. As lojinhas são bem tradicionais aqui. Ah, e tem uns instrumentos gregos aqui também. É o kuzuki. Olha lá, tem o nosso bandeiro lá também. Bem bonito. Então pessoal, como eu mencionei, vai ser difícil achar o nosso pastel aqui, né? Nosso pastelzinho frito de queijo. Mas... Tem aqui o famoso churrasquinho grego, né? No caso aqui é o suvlaque aqui. Que é aquele giro lá que eles falam. Giro. Esse mercado municipal está localizado bem no centro de Atenas. Entre os bairros de Monastirac e Omônia. Para esse lado esquerdo aqui fica Omônia. E para o nosso lado direito fica Monastirac. A gente vai chegar lá ainda. Lá no fundo, onde vocês podem ver, tem Acrópolis, né? Lá no morro. Iremos chegar lá. E essa rua é bem famosa. Chama-se Atena. Que foi dedicado à deusa Atenas. A deusa da sabedoria. A deusa da civilização. Vamos lá então galera. Vamos chegar lá. Vamos caminhar até aí embaixo. Aqui também tem várias coisas. Típicas, né? Gregas. Ali vocês podem ver. Azeitonas de vários tipos também. Só que embalados, né? Tem mel também. É tudo aqui local. Rapaz. Aqui, como vocês podem ver, tem também figo. Olha, quase. Achei que fosse goiabada agora, mas não é. Tem vários tipos de ervas também. E tudo bem barato, né? Isso que é interessante. Aí tem chá de camomila. Aí orégano. Orégano. Tudo fresco. Tudo embalado assim, mas é tudo fresco. Por isso que é legal, né? Você está vindo comprar em supermercados abertos, né? No caso, feiras, né? Qualidade bem melhor. E o preço é bem em conta. Ah, ali tem canela também. Olha só que legal. Canela, hein? Loja aqui típica também. É isso aí, galera. Estamos aqui no Mercado Municipal. Não se esqueçam. Se estiver aqui em Atenas, não se esqueçam de passar nesse local. Vocês vão adorar. Estamos chegando, galera. Aqui em frente tem um quiosque também, que é muito famoso. Aqui tem vários quiosques aqui. Aqui eles chamam de períptero. Eles vendem várias coisas. Águas, cervejas, refrigerantes, óculos, como vocês podem ver. Umas carteiras aqui, aí boné. Inclusive, eu acho que esse rapaz daqui, ele é meu amigo. Vamos ver se ele está aqui. Vou dar um alô para ele. Chegamos aqui. Ah, ele ali. E aí, amigo? Quanto tempo sem te ver? Chegamos! Aí, pessoal, como eu falei, meu amigo aqui faz um ano e meio que eu não via ele. Depois do lockdown, eu vi ele novamente. Foi bem legal ver o meu companheiro ali. Fazia muito tempo que eu não via ele. Desde quando fechou para o lockdown, eu não via ele mais. Galera, estamos chegando aqui, ó. Estamos chegando lá na praça, igual eu falei. Vou virar a câmera aqui. Opa, tem um chinelo aqui, ó. Chinelo do Brasil. Achei que fosse Ipanema, Havaianas. Mais uma lojinha aqui. Que tal o metrô de Atenas? Que tal o metrô de Monastiráquia? É uma estação de metrô. Linha azul que conecta o aeroporto para o centro aqui. Que tal o metrô? Mais uma loja legal aqui, de café, de frutal. No próximo vídeo, no futuro vídeo, estaremos mostrando Monastiráquia. E um caminho muito legal até chegar lá em cima, em Acrópolis. Essa é a famosa, então, praça de Monastiráquia. Como vocês podem ver, mais uma igreja ali também. Beleza, galera? Grande abraço. E aí